Vamos à palavra de Deus, fala para a pessoa que está ao seu lado, diga assim ó, viva somente os propósitos de Deus Às vezes a gente fica tentando viver umas coisas que não tem nada de Deus para nós E aí a gente se desgasta, em alguns casos perde dinheiro, perde a saúde, a pressão vai lá para cima O colesterol fica descontrolado, cria inimizade, perde muitas oportunidades, não avança e ainda fica reclamando de Deus Então o segredo é vivermos somente os propósitos de Deus para a nossa vida, ok? Então nós vamos aprender isso hoje na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 Abra sua Bíblia por gentileza Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 8 Diz assim a palavra de Deus Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro Ele é o quê? Uau, esse é o nosso Deus O seu Deus é o quê? Santo e verdadeiro Quem é discípulo dele? Então você é o quê? Santo e verdadeiro Fala para a pessoa que está ao seu lado, a mentira não tem espaço na sua vida O pecado não tem espaço na sua vida Porque você é santo e verdadeiro Amém? Glória a Deus Aquele que é santo e verdadeiro Que tem a chave de Davi Olha aqui O que ele abre O que ele abre O que ele abre Eu quero ouvir mais alto O que ele abre O que ele abre E o que ele fecha O que ele fecha O que ele abre E o que ele fecha Se Deus te deu Ninguém pode tirar Aleluia Se Deus fechou uma porta para você não quebrar a cara Ninguém pode abrir, nem você Então não perca tempo O que ele abre Ninguém pode E o que ele fecha Ninguém pode Conheça as suas obras Eis que coloquei diante de você uma porta aberta Que ninguém pode Aleluia Que ninguém pode Fala para o seu irmão Deus está colocando uma porta aberta na sua vida Ninguém pode fechar E o texto termina dizendo Sei que tem pouca força Mas guardou a minha Mas guardou a minha E não negou o meu Pronto, já era Já era Não negou a minha palavra Aleluia Deus sabe a sua estrutura Deus sabe quem você é Deus conhece a sua história familiar Deus sabe como foi a sua infância Deus sabe como foi a sua gestação Deus sabe se você foi desejado ou rejeitado Deus sabe se tentaram te abortar ou não Deus sabe se você foi violentado ou não Se você foi amado, paparicado ou não Ele sabe se você se considera forte Ou se você se considera fraco Ele conhece a sua estrutura Ele sabe que você tem pouca força Mas nem por isso Ele deixa de abrir uma porta sobre a sua vida Mas nem por isso Ele deixa de te dar oportunidade Nem por isso Ele decretou que você será um fracassado Ele sabe que você tem pouca força Mas Ele já abriu Ele não vai abrir Ele já abriu uma porta para você Aleluia Mas você tem que decidir Viver os propósitos de Deus Para a sua vida Quem está me entendendo diz amém Todas as pessoas em todos os lugares Precisam de uma oportunidade Ninguém vence na vida sozinho A pessoa pode ser a mais inteligente dessa terra Pode ter todos os recursos financeiros Que o ser humano possa ter nessa terra Mas mesmo com recursos e inteligência Ele precisa de uma oportunidade O dinheiro Somente o dinheiro Não muda a vida de alguém A Bíblia diz que na época do anticristo Algumas pessoas que não tiverem O selo da besta Ela pode ter dinheiro Mas ela não vai comprar Ela pode ter a chave Mas ela não vai poder abrir Mas não é só na época do anticristo Hoje é assim Então nós precisamos de oportunidade Para vencer na vida Para ir mais além Deus usa pessoas para nos abençoar Nos darem oportunidade Mas muitas vezes insistimos em coisas Pessoas ou lugares Que não são de Deus para nós Muitas vezes insistimos em coisas Em lugares ou pessoas Que não são de Deus para nós Não é de Deus Você vai quebrar a cara Você vai se desgastar Você vai perder tempo Porque não é de Deus O que vai funcionar na minha vida E na sua vida É o que Deus tem para nós Isso vai funcionar naturalmente De uma maneira leve Alegre E tranquila Minha gente Quando nós vivemos Os propósitos de Deus Para a nossa vida Quem está de fora Pode até dizer O que esse cara está vivendo O que essa pessoa está passando Se fosse eu Eu não aguentaria E é verdade Não aguentaria Porque o que você está passando Está vivendo Não é para ele É para você Quando é para você Pode parecer Que está doendo Para o outro Para você Pode até doer Mas se torna satisfatório Porque você está No centro Da vontade De Deus Você está carregando Você está enfrentando Exatamente O que Deus tem Para você Muitas vezes Nós insistimos Em coisas erradas Em coisas que Deus Não tem para a nossa vida Conseguimos até Alguns resultados Mas na força do braço Isso cansa Isso traz fadiga Agora Quando você Está vivendo O propósito de Deus Para a sua vida As coisas Acontecem naturalmente Você para de dizer Estou correndo Atrás do prejuízo E você vai dizer A bênção Está correndo Atrás de mim Aleluia A bênção Declara isso aí Diga a bênção Vai correr Atrás de mim Elas irão Me alcançar Elas irão Me alcançar Eu gosto muito Eu não lembro agora Do texto Mas fala sobre Davi Quando Saúl Estava perseguindo Davi Ele queria matar Davi Saúl Ele tinha um exército Poderoso A Bíblia diz Que Davi Saiu se escondendo Em montanhas E vales A Bíblia diz Que Saúl E o seu exército Não conseguia Encontrar Davi De jeito nenhum Mas a Bíblia diz Que o filho de Saúl Jônatas Encontrou Davi Presta atenção O exército de Saúl Representava o inimigo Representava o mal Querendo matar Davi Jônatas O filho de Saúl Representava Deus Querendo alcançar Para dar boas notícias Para Davi O que eu aprendo com isso? Se você estiver No centro da vontade de Deus O mal não vai te achar O mal não vai te alcançar Mas as bênçãos de Deus Elas te encontrarão E te alcançarão Onde você estiver No centro da vontade de Deus É importante nós entendermos isso Nós temos um Deus Que a Bíblia diz Que Ele é santo e verdadeiro Ele é o quê? A Bíblia diz Que a porta que Ele abre Ninguém E a porta que Ele fecha Ninguém pode? Irmãos Nós somos o povo mais feliz Dessa terra Nós somos o povo Que é para viver De uma maneira Mais tranquila Possível Nessa terra Nós somos o povo Para ter uma saúde A melhor saúde De qualquer ser humano Dessa terra Porque nós temos Um Deus Todo poderoso Ao nosso favor Sabe qual o problema? Que nós não entendemos E não conhecemos O Deus que nós temos E não conhecemos E não entendemos Não é porque Ele não quer se revelar É porque nós Muitas vezes Não queremos buscá-lo Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscarem De todo o coração E por não buscar Ele não se revela Não conhece A gente fica dando Cabeçada A gente fica dando Murro em ponta de faca A gente fica levando A vida na força Do nosso braço No momento Que nós precisamos De uma resposta Em vez de nós Orarmos Em vez de nós Jejuarmos Em vez de nós Lermos a Bíblia A gente sai Para resolver o problema Do nosso jeito Quem já enfrentou Ou está enfrentando Um problema muito sério? Levanta a mão Eu também Esse problema Ele é tão sério Que você não pode sair Para resolver do seu jeito Tem que ser do jeito de Deus O problema Quando ele é muito sério A gente não pode Nem ousar Se atrever A querer sair Para resolver do nosso jeito Tem que ser do jeito De Deus Porque ele nunca erra E a porta que ele abre Ninguém pode fechar A porta que ele abre Ninguém pode fechar Então duas coisas Eu gostaria que você Anotasse aí Por gentileza Primeiro Não insista na porta Que Deus fechou Para você A Bíblia diz Quando a gente lê Sobre, por exemplo Moisés Indo Tirar o povo Do Egito Presta atenção Moisés Indo tirar o povo Do Egito A Bíblia diz Que foi Deus Que fechou O coração De Faraó Presta atenção Comigo Você vê Deus Ninguém nunca Viu Deus Deus se manifesta De uma maneira Sobrenatural Você ouve A voz De Deus 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 diz Moisés Você vai tirar O meu povo Do Egito Eu ouvi O clamor Do meu povo E Deus dá Instrução Para Moisés Você vai fazer Isso 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 Então na nossa Limitação humana O que nós imaginamos Chega lá Vai ser mole Mole Vai ser mamão Com açúcar A gente nunca imagina Que o que Deus Está mandando A gente fazer E com a pessoa Que Deus está mandando A gente falar Que Deus vai Fechar o coração Da pessoa A gente imagina o que? Que Deus já mandou Anjos na frente Amolecendo o coração Da pessoa Quebrantando Não é isso? Você fala Meu Deus que falou Quando Deus fala Ele garante Chega lá Vai ser rezo Quando o cara Me vê de longe Do outro lado da rua Ele vai dizer Pode levar o povo Pode levar o povo E não foi assim A Bíblia diz Que Deus Fechou O coração De faraó Preste atenção Mesmo que você Esteja No centro Da vontade de Deus Buscando Viver os propósitos De Deus Para a sua vida Isso não te garante Que será fácil Às vezes Deus vai fechar O coração De uma pessoa De uma instituição De um projeto Só para você ver Quem é Deus Que não é do seu jeito Mas é do jeito dele Não é o seu potencial Não é o seu dinheiro Não é o seu porte físico Não é a sua aparência Não é a sua eloquência Não é o tamanho Da sua equipe Ou do seu exército Mas é o poder De Deus Que faz a diferença Na nossa vida Consegue entender? Então preste atenção Deus Não insista Na porta Que Deus Fechou Para você Porque se Deus Fechou É porque Ele sabe Que não é O melhor Para você Agora Uma coisa Nós temos Que estar Convicto Que nós ouvimos A voz de Deus Que nós estamos No centro Da vontade de Deus Apocalipse Capítulo 7 Versículo 7 Capítulo 3 Versículo 7 Parte B Diz assim O que Ele abre Ninguém fecha E o que Ele fecha Ninguém pode abrir Irmãos Esse ninguém Inclui você Esse ninguém Pode abrir Inclui seu dinheiro Esse ninguém Pode abrir Inclui a sua Influência Eu lembro Que quando Lacraram a tenda Eu lembro Diante de Deus Eu confesso Esse pecado O cara Estava colando O fiscal Estava colando O lacre E eu Aqui no meu íntimo Vai ser fácil Ele vai ver Amanhã está liberado Diante de Deus Conhecimento Que eu tenho Minha rede De relacionamento A influência Dessa igreja Amanhã Está liberado Eu não falei Mas eu pensei Com todo o conhecimento Com toda a rede De influência Com tudo Três meses Lacrado E só para provar Que Deus é Deus Nós não estamos lá Estamos aqui Nunca Se Deus fechou Peça isso Se Deus fechou Quem está fechando Essa porta Pai É o diabo Porque se for o diabo O Senhor pode abrir Mas se for o Senhor Nem o diabo pode abrir Entenda isso Entenda isso Entenda isso Às vezes A gente está insistindo Em relacionamento Quantas mulheres Morrem Por dia No Brasil Porque insistem Em relacionamento Que Deus já fechou a porta Ou não é verdade Deus nunca abriu Sempre foi fechada Deus nunca abriu Sempre foi fechada A mãe avisou Foi boca de Deus O pai avisou Foi boca de Deus Os amigos avisaram Foi boca de Deus Só ela que quis insistir E morreu Quantos jovens Pararam os estudos Quantos jovens Não foram para frente Porque insistiram Em portas Que Deus fechou Ou portas Que Ele nunca Abriu Para aquele jovem Então Entenda isso Não insista Na porta Que Deus fechou Para você Às vezes Deus fechou Uma porta De emprego Um negócio Uma amizade E nós ficamos insistindo Quebramos a cabeça E muitas vezes Ainda culpamos Deus Você quer saber Quem é o Senhor? Deus? Quem quer saber Da glória a Deus? 1 Samuel 16, 1 1 Samuel 16, 1 O Senhor disse a Samuel Até quando você irá se entristecer Por causa de Saul? Eu o rejeitei Como rei de Israel Encha um chifre com óleo E vá a Belém Eu enviarei a Jessé Escolhi um dos seus filhos Para ser Rei Deus Rejeitou Saul Como rei De Israel Outrora Deus que tinha escolhido ele Mas ele agiu Fora do centro Da vontade de Deus Ele se precipitou Em uma reunião Ele quis fazer o papel Do sacerdote Sendo que ele era rei Ali No primeiro dia No primeiro ato De Saul Deus rejeitou Fechou o coração Para ele Samuel O profeta Estava insistindo Com Saul Deus disse Até quando você irá se entristecer Por causa de Saul Irmãos Tem situações Tem coisas E pessoas Que não é para você Se entristecer Não Não é para você Se alegrar Não é para você Dizer ainda bem Glória a Deus Mas também não é para você Ficar triste Não Segue a sua vida Segue o seu caminho Tem pessoas Que Deus tira Da nossa vida Que a gente Entra em depressão Que a gente Fica sem comer Sem dormir Besteira As vezes Deus Já rejeitou Essa amizade Aquele relacionamento Há anos E a gente Que fica triste Por aquilo E quando a gente Fica triste Por tal situação A gente não consegue Viver E nem entrar Na porta Que Deus já abriu Para a gente Por isso que Em Isaías 43 18 e 19 Ele diz Esqueça o que se foi Não vivam no passado Eis que estou fazendo Algo novo Vocês não Estão vendo Irmão A gente precisa Estar no tempo De Deus No cairós De Deus A gente precisa Estar na sintonia Dos céus As vezes a gente Está ouvindo Deus com ruído Deus está falando Vai E a gente está Querendo ficar Deus está falando Fica E a gente está Querendo ir A gente está Indo na contramão Dos céus Você tem que ir Na contramão Desse sistema Mundano Nós temos que ir Na contramão Deste mundo E nós temos que estar No sentido dos céus Nós temos que seguir Os passos do mestre Quem está me entendendo Diz amém Glória a Deus Dois E último Não tenha medo Se Deus abriu a porta Ele garante Só isso Simples assim Não tenha medo Se Deus abriu a porta Ele garante Ele garante Quantas pessoas Que perdem A oportunidade Por exemplo De uma casa própria De empreender De trocar de carro De aceitar uma promoção Porque se sente incapaz Um ministério Dentro da igreja Ser líder De uma célula Fazer parte De algum departamento Da igreja A pessoa A pessoa se sente Meu irmão Se Deus chamou É igual Algumas pessoas Quando a gente diz assim Meu irmão Por exemplo Fabinho Eu gostaria que você Assumisse o ministério De louvor Que a graça Está toda desafinada Paola Então nem se fala O Robson Agora até virou Tecladista Então Fabinho Eu orei a Deus E Deus disse Que você Vai assumir o ministério Preste atenção Tem alguns irmãos Que por falta De sabedoria É sabedoria É inocência Sabe o que ele diz? Pastor Eu vou orar Para ver se Deus Confirma Se Deus está falando Com o pastor Da igreja Ele ainda vai orar Ele está dizendo Pastor O senhor ora pouco É isso O senhor não sabe orar Porque logo eu Taquara rachada Não consegui cantar Nem a Paulinha Foi a Paulinha Que me cantou Não sei de nada Porque do jeito Que é essa Paulinha Eu fiquei sabendo Que ela já trabalhou Até de palhaça Qualquer dia A gente vai pedir Para ela fazer Uma palhaçada Aqui O cara diz Não O senhor não sabe orar Eu vou orar Se Deus confirmar Eu concordo Com o pastor Se Deus não confirmar Então sabe O que o pastor Tem que falar Então não é Para o louvor Que você tem que ser chamado Você tem que ser chamado Para ser o pastor Da igreja E eu volto Sentar aí Pode ser Não Agora veja bem As vezes a gente faz isso Com Deus A gente faz isso Com Deus Deus está dizendo Vai E a gente está dizendo Eu não quero Eu não sou capaz Irmãos Deus conhece você Melhor do que você mesmo Olha o texto Que nós lemos Eu sei que tem poucas Forças Deus sabe as lutas Que você tem enfrentado Deus sabe as tentações Que você tem tido Deus conhece O seu ponto fraco Ele conhece Os seus pensamentos Antes de você pensar Antes de você pensar Ele já sabe O que você ia pensar Ele conhece As suas palavras Antes de você pronunciar Ele conhece O seu passado O seu presente O seu futuro Você está entendendo? E a gente ainda está Querendo questionar Com Deus Se Deus te chamou Vem Se Deus mandar Aí Vai Se Deus está dizendo Para fazer Faz Ele garante Se Deus abriu a porta Fique tranquilo Fique em paz Ele garante Isaías 43 13 Desde os dias Mais antigos Eu sou Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Desde os dias Mais antigos Que dias Mais antigos São esses Me fale Dez anos atrás Um século atrás Cinco séculos atrás Nosso Deus é infinito Ele sempre existiu Quando que Deus nasceu? Não nasceu Ele sempre existiu Ele sempre foi Ele era É e será Para sempre Ele está dizendo Desde os mais antigos Eu sou Não há quem possa Livrar alguém De minha mão Agindo eu Meu Deus Quem pode Aleluia Desfazer Agindo eu Quem pode Desfazer Agindo meu Deus Agindo o seu Deus Agindo o nosso Deus Quem vai conseguir Se opor E quem terá sucesso Se opondo Ao nosso Deus Ninguém Eu gosto muito Daquela passagem De Jó A Bíblia diz Que os anjos Chegam na presença De Deus E no meio Dos anjos Quem chega? O intruso Invejoso Ciumento Pai da mentira E é Deus Que toma a iniciativa Eu diz E aí Satã E aí o caído Onde você estava? Ele tem que prestar Conta para Deus O seu adversário Tem que prestar Contas para Deus E ele é obrigado A responder Ele diz Eu estava perambulando Pela terra Em outras versões Eu estava passeando E ele não ousa Falar mais nada É Deus Que tem que falar Deus diz Você viu Meu servo Jó? Homem íntegro Reto Temente a Deus E se desvia Do mal Aí ele diz assim Tudo bem O senhor cerca Ele de bênção Eu imagino Deus falando O seu nome Dizendo Satanás falando O seu nome No céu Dizendo Também Você cerca Claudinha Você cerca O Vito Você cerca O Anderson Você cerca A Recelia De bênçãos Você cerca O Isaac De bênçãos Fala o seu nome Aí Profetiza Você cerca O Júlio De bênçãos Você cerca O Renan De bênçãos Aleluia Você não tem noção Quantas bênçãos Deus tem para você Quantas bênçãos Deus tem Reservado Para você É só Se manter Reto Íntegro Na presença Dele Querido Aleluia Aí Deus diz É assim Não é assim Não Não é por causa Disso Não É porque Ele me ama Pode ir lá Tira tudo De Jó Só não Tira na vida Porque a vida Sou eu Que dou E a vida Sou eu Que tiro Irmãos Não pode Acontecer Nada Na sua Vida Sem permissão De Deus E se Deus Permitiu Ele Garante O adversário Só vai Até onde Deus Permitir Essa doença Só vai avançar Se Deus Permitir Aleluia Mas eu creio Que Deus Já mandou Parar Hoje Há poder No sangue Dele Eu aplico O sangue Dele Sobre a tua Vida Essa enfermidade Não vai avançar A ordem de Deus É que ela Volte para o abismo Você Diga glória Deus Tome posse Da sua vitória Aleluia Lembra de Lázaro As irmãs Desesperadas As irmãs de Lázaro Avisa o mestre O amigo dele Está doente Imagina O cara Que foi dar Esse recado Para Jesus Desesperado Cara É o amigo De Jesus Se eu não avisar Vai que o cara morre Jesus vai ficar irado Comigo As irmãs de Lázaro Que mandaram Deixa eu ir lá E quando o cara Chega lá Desesperado Cansado Que dá o recado Jesus está bom Está bom Os discípulos Ouvem a notícia E ficam olhando Para Jesus Caramba O amigo dele E ele nem se importa Imagina nós O cara Que dá comida Para ele Prepara janta Para ele Ele não está nem aí Sabe por quê? Aquilo que desespera A gente Para Deus Aquilo que para a gente Vai dar em morte Para Deus Ele só vê vida Alguém diz assim Senhor Mas por que o Senhor Vai lá Ele já Já morreu Jesus Não Ele está Dormindo Está tirando O cochilo Da tarde Jesus chega Tranquilo Quatro dias Depois que o cara Foi sepultado Cheirava mal Seu corpo Estava se decompondo Jesus chega Tranquilo Em paz As irmãs de Lázaro Desesperados Senhor Se o Senhor Estivesse aqui O meu irmão Não teria Morrido Não Descansa Ele vai ressurgir Eu sei Senhor No grande dia Não Onde ele foi sepultado? Senhor Já está se decompondo Onde ele está Sepultado? Eu imagino Jesus chegando lá Todo mundo Desesperado Chorando E Jesus Tire a pedra As pessoas Deveriam falar Esse cara está doido Tire a pedra Tirou a pedra E calma e sereno Lázaro Sai Para fora Lázaro sai Lázaro sai Irmãos Porque é ele Que tem o controle De tudo Desde os tempos Mais antigos Eu sou Ele sempre foi Deus Ele é o seu É o seu Deus É o seu Pai É o seu Pai Ele disse Desde os tempos Antigos Aleluia Eu sou Não há quem Possa livrar Alguém De minha mão Não há Não há Agindo eu Quem pode Desfazer Irmãos Deixa eu te falar Coloque a sua vida Nas mãos de Deus A chegai-vos A Deus E ele Chegará a vós Se aproxime de Deus Seja íntimo De Deus Que você precisa De um milagre Vai orar Vai para o seu Quarto secreto Seja íntimo De Deus Do seu jeito Vai falando com Deus Conta para Deus Onde está a sua dor Aleluia Conta para Deus A dimensão Do seu problema Fala para Ele Que você não está Aguentando Lembra do meu testemunho Eu disse para Deus Deus Eu cansei Agora eu já aprendi o segredo Agora quando eu vou Me sentindo cansado Eu já falo Senhor Já estou cansado Por favor Entre em ação aí Porque quando eu deixo De fazer Ele faz Quando eu deixo De fazer Porque eu não posso De verdade Porque eu não aguento De verdade Ele faz Ele sabe Que eu tenho pouca força Ele conhece A minha estrutura Ele só está esperando Eu me humilhar Porque quando eu me humilho Na presença Dele A Bíblia diz Que Ele me exalta Quando eu disse Senhor Não sei mais o que fazer Não tem mais jeito Ele diz Tudo bem Agora eu vou colocar você Num lugar melhor Do que você imaginava estar Aleluia Agora eu vou fazer Abundantemente mais Infinitamente mais É o que Ele tem para nós Aleluia Muito mais do que você pensa Muito mais do que você imagina Ele tem para você Esse é o nosso Deus Isso não é história Da carochinha Não irmãos E eu quero terminar Dizendo Viva Os propósitos Do Senhor Deus Para a sua vida Isaías 14, 27 Diz Desde os dias Mais antigos Eu sou Não há quem Possa livrar Alguém de minha mão Agindo eu Quem pode impedir Isaías 14, 24 Diz O Senhor dos Exércitos Jurou Quem jurou? Certamente Como planejei Assim acontecerá E como pensei Assim será Simples assim Gente Eu fico imaginando Deus falando essas coisas Você já imaginou Você está em uma reunião Com alguém E o cara Muito tranquilo Fala Olha Assim Certamente Como eu planejei Acontecerá Quem já comprou Móveis planejados Alguém foi lá Na sua casa Tirou as medidas Aí você imagina Nossa Vai ficar lindo aqui Vai ficar perfeito Aí primeiro Que o marcineiro Te enrola Fala que é daqui A 30 dias Aí chega daqui A 300 dias Na véspera do Natal Aí você diz Glória a Deus Ainda bem Tarde do que? Como é que fala? Mais tarde do que nunca Aí você está todo feliz Que ele vai montar E diz Faltou uma parte Eu vou buscar Ele volta Três dias depois Três dias depois Ele volta com uma parte Aí ele está lá montando Pá, pá, pá Legal Aí quando ele pensa Que você pensa Que ele vai finalizar Ele tira mais uma peça E diz Tem que levar Para uma cenaria Para arrumar Porque E aí ele não volta Nunca mais Vocês estão rindo? É porque já aconteceu com vocês Você planejou Você sonhou Você idealizou Mas infelizmente Não saiu do jeito Que você planejou O nosso Deus É diferente Ele diz Do jeito que eu planejo Acontece Você pode espernear Já viu criança Quando está começando a andar Quer sair do colo do pai e da mãe? Fica assim É? Às vezes a gente fica assim No colo de Deus Deus está dizendo Rapaz Não sai da minha presença E a gente fica Daqui a pouco Quebra uma perna espiritual Dá uma cabeçada Fica com gala Ora por mim O diabo está nervoso Não está não Você está no colo de Deus Não é o diabo que está nervoso É você que está nervoso Às vezes a gente fica assim Não adianta Fala para o seu irmão Não adianta Espernear no colo de Deus Porque do jeito que ele planeja Acontece Do jeito que ele planeja Acontece Quer mais? Olha o que a Bíblia diz Assim acontecerá E como pensei Assim será Irmãos O que nós temos que fazer? Deus O que o Senhor está pensando Ao meu respeito? O que o Senhor está pensando A respeito de tal coisa? Porque Eu vou pelo teu pensamento Porque o meu falha O seu não Dá certo O seu dá certo Então Eu vou pelo seu Como que o Senhor está pensando? Esse é o caminho? Tem um projeto Que Eu estou Um produto Que eu estou Querendo trazer Para Bragança E a minha esposa disse Antes de ontem Ela disse E aí? Como que está? Eu falei Só estão esperando Eu assinar Só estão esperando Assinar Mas eu estou esperando O estágio de Deus Que eu erro Eu falho Mas Deus não Deus não Deus não erra Deus não falha E para nós terminarmos E orarmos Isaías 4610 Fica de pé Por gentileza Não ande Só fique de pé No seu lugar Desde o início Faça o conhecido O fim Olha aqui Desde o início Desde o início Quem está aí? Desde o início Faça o conhecido O Desde o início Faça o conhecido O Desde os tempos remotos O que ainda? Digo Meu propósito Ficará E farei tudo O que me? Ficará Gente Vamos ser sinceros Desculpe A minha franqueza Desculpe Mas Não acerta a burrice Nossa Não acerta a burrice Querer lutar Contra Deus Não Deus Eu não aceito Eu não concordo Eu não quero Eu não vou Você vai Nem que seja Na barriga do peixe Rapaz Mas você vai Jonas Jonas Não vou Senhor Aquele povo É mau Segundo alguns estudiosos Destruíram Prejudicaram A minha família Meus pais Morreram lá Não vou Não vai? Não Vou pegar Um outro navio Vou pra Disney Vai pra Disney Pega o navio Uma tempestade Faz todo mundo Ficar desesperado E o bonitão Dormindo Achando que ninguém Vai encontrar ele Ele está lá No porão E aí os caras Dizem Você não se incomoda A gente está perdendo Toda a bagagem Estamos correndo Perder a vida E você dormindo aí Clame ao seu Deus Talvez ele Te responda Aí ele cai em si Ele diz Não O problema sou eu Enquanto vocês Não me tirarem Desse navio A tempestade Não vai parar Aí ele É lançado ao mar E embarca Em outro navio Um navio Que vai cuspir ele Lá em Nínive Ele não comprou Passagem pra Nínive Mas ele vai parar lá Porque assim como Deus planejou Vai Acontecer Irmãos Não é melhor Cumprir a vontade De Deus logo Não é melhor Largar essa porta Que ele fechou Pra trás E pedir pra ele Revelar qual é a porta Que está aberta É melhor ou não é? Para de dar cabeçada Tem gente que está Sofrendo de bobeira É melhor liberar Logo o perdão Do que ficar Com a pressão alta É melhor Perdoar logo Do que ficar Tomando aquele monte De remédio É melhor pedir logo Perdão Do que ficar Com esse nódulo aí E os médicos Não sabem identificar E dizer o que é É melhor É melhor Entrar no cinto Da vontade de Deus Do que ficar Com essa úlcera É melhor É melhor pedir perdão Dizer que errou Do que ficar Dando cabeçada Na vida Porque do jeito Que Deus planejou Vai acontecer Às vezes eu fico Olhando para trás A minha história Eu falo Senhor Obrigado Porque eu obedeci Que o pastor Quando me enviou Para Bragança Ele disse Ah, conversa com o André Vocês não são Obrigado a ir Se vocês não quiserem Não precisam ir Eu disse Não, eu vou O Senhor é um profeta De Deus na minha vida O Senhor é instrumento De Deus Para me abençoar Ainda bem que eu vim Porque se eu não Estivesse vindo Eu sei O que teria acontecido Porque eu já havia Acontecido Ainda bem Que eu obedeci No início Parecia que Tinha sido Uma besteira Os meus colegas Olhavam para mim E falavam Cara, você fez Alguma coisa Esse negócio De ser enviado Para Bragança Cartigo Vários me falaram isso Eu não deixei Os caras entrarem Na minha mente Falava, não Isso é uma promoção E no fundo Eu pensava assim Ainda Ainda Que seja um cartigo Eu vou sempre acreditar Que foi Uma promoção Eu não vou dar espaço Na minha mente Para pecar Contra o meu líder Diante de Deus Deus conhece O que eu estou falando Meu coração É verdade Eu não minto Sempre Eu vim alegre Eu assumi a igreja Dia 5 de setembro Era um domingo Na sexta-feira Seguinte O caminhão Estava chegando Com a mudança Não perder tempo Não dar margem Para o inimigo Falei Vai que eu demoro De trazer a mudança E o diabo entra E me arrebenta Eu vou é logo Eu vim E aqui estou Para a glória de Deus E aqui está E aí E aí E aí E aí